Boa tarde, boa tarde, boa tarde minha gente, boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui, mais uma aula do curso técnico em finanças, boa tarde minha gente, estou aqui diretamente do estúdio 7, eu a Nina como minha diretora de imagens, a Sandra Mota profa assistente e nós vamos aqui em mais uma aula da disciplina de fundamentos das finanças públicas para o curso técnico em finanças, neste dia 17 de outubro do ano de 2022, uma segunda-feira calorenta e nós vamos juntos aqui até as 17 horas e 30 minutos, beleza minha gente, tudo bem, câmbio, câmbio, olho aqui pelo chat do IPTV, estou vendo aqui Baixa Grande do Ribeiro, Francinópolis, vejo aqui Joca Marques, Landri Sales, Parnaíba, Queimada Nova, são os polos conectados conosco aqui pelo chat do IPTV, minha gente, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, seus exemplos ou suas observações pelo chat, viu, tanto do IPTV como do YouTube, beleza, tudo bem, vamos adiante aqui, deixa eu calibrar minha canetinha mágica, hoje dia 17 de outubro do ano de 2022, hoje é dia da agricultura, hoje é dia do apicultor, né, de quem produz mel, hoje é dia de, é, é dia, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro aqui, não vou lembrar, peraí, meu celular está quase descarregando, não vai dar certo, hoje é dia de você carregar alguma coisa vistosa, viu, hoje é dia disso, tá bom, e dia da aula de fundamentos das finanças públicas. Deixa eu calibrar minha canetinha, na verdade a Nina já calibrou por mim, aqui é o nosso roteiro da aula de hoje, a gente vai continuar tratando aqui de teoria das finanças, né, isso aqui muito importante para os fundamentos das finanças públicas, a ideia é compreender as teorias das finanças e como é que ela se aplica, né, na esfera pública, na vida das pessoas. Também terão três questões complementares aqui para reforçar tudo que nós vamos discutir na aula de hoje, tá bom, povo de Parnaíba, Queimada Nova, Landry Salles, Joca Marques, Francinópolis e Baixa Grande do Ribeiro, Beleza? Tudo bem? A Kathleen ali, no final da aula passada, quem era que estava aqui, Nina? Era o Gilvan que estava aqui, no final da aula passada, a Kathleen já estava dizendo que tem que colar uma fita aqui nos olhos para segurar abertos, né, Kathleen? Dá uns três pulos aí que tu se esperta e aí a gente continuar a aula, né? Então vejam só, vamos aqui adiante, mas antes de mais nada, eu quero discutir na forma de questões alguns pontos importantes da aula passada, né, para a gente fixar o conteúdo que a gente discutiu na semana que passou, ok? Então, vejam só, eu quero fazer aqui algumas reflexões com vocês. Primeira questão relacionada ao conteúdo que nós trabalhamos na aula anterior. Quando o Estado tem um papel ativo na economia, o que ele busca? Uma primeira pista que a gente pode destacar, vou botar aqui em verdinho, é que ele é um ente regulador na promoção do desenvolvimento, né? Se ele é regulador, ele regula alguma coisa, né? Há o entendimento de que a sociedade, ela precisa de regras, a sociedade precisa de parâmetros, de limites, e é por isso que o Estado, quando eu digo Estado, eu estou falando de poder público, governo federal, estados e municípios, estou falando de poder executivo, legislativo e judiciário. Ele precisa trabalhar como regulador na promoção do desenvolvimento, na redistribuição da renda, na estabilização da economia e em outras atividades típicas de Estado. Percebam só, se ele tem essas funções, é porque há uma compreensão, há um entendimento de que as forças de mercado, elas têm suas limitações nesse sentido, de buscar estabilizar a economia, de distribuir rendas. As forças de mercado têm até uma potência boa em produzir renda, em não necessariamente em distribuir a renda, ok? Um outro papel, e aí caberia o Estado entrar nesse sentido. Um outro ponto é a produção e fornecimento de bens e de serviços públicos. Bens e serviços públicos, só um minuto, ok? Essa é a ideia que roda por trás deste papel ativo do Estado na sociedade. Se compreende que os mecanismos de mercado, a livre iniciativa não é capaz de fazer isso sozinha, é preciso de uma condução, é preciso de uma orientação do Estado. Boa tarde, povo de Francinópolis, dando boa tarde aqui pelo chat do IPTV, beleza? Além da atuação do Estado, existem outros fatores que influenciam uma economia e o seu desempenho? E aqui, a partir de análise das experiências de crescimento de diversos países no mundo, a gente consegue perceber que isso pode influenciar, depende de estruturas sociais, da forma de organização política. Vou dar um exemplo aqui, vários exemplos para vocês nesse sentido, né? Políticas específicas, condições geográficas podem influenciar e características culturais. Vejam só, aqui eu estou falando de Estados, falando de cidades e regiões ou até de países. Vejam, na região sul, a gente tem um papel, organizações produtivas, sobretudo na área agrícola, muito organizadas na forma de cooperativas. Essa é uma característica cultural. O que lá no sul, no sudeste, eles receberam muitas influências de europeus e imigrantes que vieram no Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial e vieram buscar a colhida aqui no Brasil. Esses estrangeiros, esses imigrantes acabaram influenciando do ponto de vista da organização dos trabalhadores na forma de cooperativas, de sindicatos, de associações. É um traço que a gente não tem tão forte aqui na região nordeste, por exemplo. Ok. Nós vamos ver aqui, do ponto de vista de condições geográficas, regiões que... Hoje é dia da cultura, de se produzir mel. Regiões que, geograficamente, por serem semiáridas, são propícias para a produção de mel. Diferentemente de outras regiões de clima mais chuvoso. Entendem? Então, varia demais nesse sentido. Entendem? A forma de organização de políticas específicas, todos esses elementos. Então, não basta para uma região... O grau de desenvolvimento de uma região, de uma cidade, de um estado ou de um país, não depende necessariamente apenas da atuação do estado, mas também desse conjunto de influências geográficas, de costumes, de comportamentos, como é das coisas culturais, também das suas estruturas sociais. Ok. É fundamental que essa coisa aconteça, que essa coisa... É esse conjunto de elementos que faz com que algumas regiões sejam mais avançadas ou não, certo? Tenham mais potenciais do que outras, sejam mais lentas e outras mais dinâmicas. Todos esses pontos entram nesse sentido. Regiões que têm população que está mais disposta a correr riscos e a empreender outra... Que a população tem um comportamento mais conservador, ou eu digo no sentido de não correr riscos, o pessoal é menos empreendedor, acontece demais, isso varia muito. Cite exemplos de políticas públicas oferecidas pelo Estado. A gente já começou a falar disso na aula passada, vamos aprofundar isso ainda mais. A gente tem educação, saúde pública, justiça, segurança pública, abastecimento de água, saneamento. Porque, vejam, me referi ainda na aula passada, que do ponto de vista de saneamento, é possível que você expandir redes de abastecimento de água e saneamento básico para uma população muito periférica, muito distante do centro. De repente, uma população de baixa densidade demográfica, ou seja, tem pouca gente naquela região, de repente, uma população que tem uma baixa faixa de renda, isso torna desinteressante você expandir rede de água, de saneamento básico, ou até de energia para essa comunidade. Então, do ponto de vista privado, não é viável, mas é interesse público. Então, é preciso ser feito de qualquer forma. Entendem? E aí é que entra essa noção. A gente viu aqui, a noção, o que move o Estado deve ser o interesse público. E isso é de natureza completamente diferente do que move a iniciativa privada, que é, principalmente, a maximização de lucros. geração de fluxo de caixa em valor para os acionistas da empresa. E aí, minimamente, atender os interesses dos demais entes que têm interesse na empresa. Vamos falar aqui de credores, de fornecedores, de clientes, de colaboradores. Mas, a gente acaba tendo uma pegada muito forte a busca dos interesses dos investidores, dos proprietários da empresa, do capital. Beleza? E aí, a segurança pública, a justiça, abastecimento de água e saneamento. Só um exemplo. Então, vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão. Nós vamos juntos até às 17 horas e 30 minutos nesta nossa segunda-feira, 17 de outubro do ano de 2022. Minha gente, começo trazendo aqui, falando de aplicação das finanças públicas, já que elas não são um fim em si mesmas. E aí, eu preciso destacar isso aqui para vocês, minha gente. Tem muita gente que entende, que trabalha e entende de finanças públicas, sob o ponto de vista de que é como se as finanças públicas fossem um fim em si mesma. Como se as finanças públicas fossem a última Coca-Cola do deserto. Como se fosse a coisa mais importante a ser buscada. E eu quero destacar que finanças públicas não são um fim em si mesmo. Elas são um meio. Elas são estratégias para se buscar o atingimento dos interesses públicos. E aí, vejam só. Destaco aqui no começo do slide. Um exemplo de um projeto, por exemplo, de alto custo, que exige um grande desembolso das finanças públicas, mas que gera benefícios de longo prazo, é, por exemplo, a construção de um hospital. Ele vai durar anos, ele vai ser utilizado por muito tempo, inclusive por pessoas que ainda não nasceram. Pode ser um hospital de urgência, de grande porte, pode ser uma maternidade. Nesse caso, vejam, é justo e eficiente que o custo de construção desse hospital seja dividido por todas as gerações que vão utilizá-lo. Há gerações presentes e há gerações futuras. Por isso que eu destaco em amarelo. Ao invés de se cobrar uma grande quantidade de impostos extras dos cidadãos que estão vivos e vivendo o momento presente durante a construção do hospital, o governo pode financiar a construção dessa obra e pagá-la em várias parcelas futuras, dividindo o custo com as gerações futuras e também que serão beneficiadas através das... Só um minuto... Das receitas futuras. Eu já mencionei pra vocês na aula passada. Orçamento é uma peça técnica que define... Ela fixa despesa e estima receita. Então, ela estima, ela espera, ela faz previsões de receitas. A construção de um hospital agora, não é que exige um alto desembolso, mas que venha a beneficiar também gerações futuras, ela pode estar embutida aí a questão das receitas futuras. Você vai, você tem a expectativa de que as contas públicas melhorem, que ingresse mais grana pública nos caixas do governo e assim seja possível. Até porque uma obra como essa, um investimento público desse porte, um hospital, ele não envolve só os custos de construção. Ele também envolve aí... Deixa eu dar uma esticada aqui. Ele envolve um hospital, por exemplo, contratações de profissionais da área da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Você vai, geralmente, terceirizar as áreas de limpeza e de segurança e alimentação. Aí já são contratos de terceirização. Um hospital precisa comprar insumos, vacinas, medicações, agulhas, ampolas, jalecos, macas e cadeiras de roda. Um hospital tem conta de energia, tem conta de água, precisa de um gerador para poder funcionar, para não correr risco de durante uma cirurgia você faltar energia e ficar sem... ficar descoberto, entendem? Você tem que ter ambulância, você tem que ter combustível para essa ambulância funcionar, tem que ter máquina, equipamento, tem que fazer a aquisição disso, mas também tem que fazer a manutenção. Então, vejam, você tem todo um custo nesse contexto. Beleza, tudo bem. E aí, vejam, uma obra como essa, muito mais do que um investimento feito ali na hora, ele envolve o custeio dessa estrutura. É assim, também um hospital. Olha aí a Kathleen, câmbio, câmbio, a Kathleen está dizendo aqui que o som está baixo, está muito baixo. A gente já topou aqui. Ok, Kathleen? Nós vamos calibrar aqui a transmissão de áudio para ver se melhora a experiência para vocês. Pronto, ela disse que melhorou bastante. Beleza, Kathleen? dá três pulos aí para espantar o sono da tarde, viu? Então, vejam, ainda falando sobre as aplicações, opa, deixa eu botar aqui o marca-texto verde, passei demais, aqui. As aplicações das finanças públicas aqui, vejam só. As finanças públicas, ela deve estudar a natureza e os efeitos do uso pelo Estado de instrumentos fiscais. Baixou de novo. A Kathleen está dizendo que baixou de novo. Vamos ver, vamos melhorando. A gente vai testando, vai modulando aqui o som, vai vendo se melhora a transmissão de vocês. Os outros polos poderiam se manifestar me dizendo se o problema é só lá com a Kathleen que está conectada com a gente pelo YouTube. Ou se os polos, como é que está a transmissão de áudio e vídeo, se está tudo certo aí, por favor, nos mantenham informados aqui pelo chat do IPTV ou pelo YouTube. Beleza? Então, vejam, quando eu falo de instrumentos fiscais, aqui, o Estado, o Estado da natureza e os efeitos do uso pelo Estado dos instrumentos fiscais. Sempre que vocês ouvirem falar de administração pública, de finanças públicas, de instrumentos fiscais, percebam que nós vamos estar falando de arrecadação e gastos. gastos. Ok. Deixa eu puxar aqui mais. De arrecadação e de gastos. Isso é, isso são instrumentos fiscais, isso é política fiscal. Ok. Por que é importante a gente discutir isso? Porque, inclusive, vários tópicos que a gente vai falar aqui na aula, elas vão, elas estão em programas, em editais de concursos públicos, caso vocês, de repente, estejam interessados em fazer concurso público. Tem muita coisa que a gente discute aqui e pode, pode ajudá-los. Beleza, meus caros, futuros técnicos em finanças? Baixa Grande do Ribeiro está dizendo aqui, está, está baixo, está alto, Baixa Grande do Ribeiro está dizendo, o áudio e o som estão ok. Ok, Baixa Grande do Ribeiro. Vamos ver, Kathleen, como é que está aí? melhorou ou não? Por favor, me diga aí pelo chat. E outra, que instrumentos fiscais seriam esses? Vejam só, marca texto, deixa eu botar o verdinho aqui, é tributação, é gasto, é obtenção de empréstimos, é concessão, compra ou venda de ativos, aqui são alguns elementos. Vejam só, quando a gente fala de finanças públicas, a gente está falando de ingresso de recursos públicos que são responsáveis pelo financiamento dos gastos do Estado, com atividade produtiva, crédito, empréstimos e tudo mais. Então, eu destaquei aqui em amarelo, o povo de Baixa Grande do Ribeiro, Francinópolis, Joca Marques, Landry Salles e Parnaíba, de que, destaquei em amarelo, a responsabilidade de viabilizar o funcionamento do serviço público é essencial e demandados pela coletividade. Isso é papel das finanças públicas, é fazer com que as escolas funcionem, com que os hospitais funcionem, com que a estrutura de segurança pública funcione, fazer com que a justiça funcione, entendem, esses serviços públicos considerados essenciais. Mas também é papel das finanças públicas obter recursos financeiros necessários para o atendimento dessas respectivas demandas. Essa coisa, ela faz parte do debate público. Você vai ver candidatos à presidência, candidatos à governo de Estado, candidatos a deputados estaduais, federais, municipais, vereadores, prefeitos, e tudo mais. Você vai ver sempre o pessoal falando muito em propostas. O detalhe é que essas propostas precisam estar casadas com a disponibilidade financeira. Como obter recursos financeiros para fazer o atendimento dessas respectivas demandas? Não é só fazer promessas. A grande sacada é quando se consegue assumir compromissos, se define objetivos, se define metas e se diz como é que eu vou conseguir recursos financeiros para executar tais e tais e tais políticas públicas que venham a atender as necessidades da população. É esse o filtro que a gente precisa fazer nesses momentos como o atual que a gente está vivendo agora, de período eleitoral. E percebam, o massa dessa aula é porque essa coisa vai ficando mais clara. A gente precisa ser cada vez mais exigente porque, vejam, volto a dizer para vocês, há um jogo, há uma discussão, há um debate em que, de um lado, se diz que as finanças públicas são quase como o fim em si mesmas. O Estado precisa arrecadar mais do que gastar. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso porque é preciso fazer algumas perguntas tipo arrecadar para quê? Quem vai se beneficiar com essa arrecadação? como esses recursos serão aplicados? Entendem? Essas perguntas são filtros que são fundamentais porque, percebam, ao longo do tempo, a gente sempre vai vendo no Brasil poucos privilegiados privatizando ganhos e a grande parte da população socializando as perdas, absorvendo as perdas. a gente precisa inverter essa lógica brasileira. E aí tem alguns desafios aí, porque, vejam só, pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina? As finanças públicas são meio para quê? Para as ações do Estado no exercício das suas competências. quem é que define as competências que são ações do Estado? Elas estão previstas na Constituição Federal de 1988. Eu já mostrei aqui pelo menos três artigos da Constituição Federal de 88. diz que o Brasil precisa buscar a soberania, erradicar a pobreza e a fome, promover a cidadania sem preconceitos de raça, cor, sexo e tudo mais. Entendem? Então, é através dessas ações de poder público. Ok. Uma outra forma de entender que as finanças públicas são meio para é de materialidade na intervenção do Estado, na ação do Estado em sociedade. E aqui cabe uma observação importante, porque, vejam só, quando eu tenho uma ineficiência na aplicação de recursos públicos nessa intervenção do Estado na sociedade, a gente abre riscos muito grandes. Por exemplo, em zonas ou regiões periféricas, onde se tem uma baixa capacidade de ação do Estado na vida das pessoas naquela região, você vai ver o surgimento de poderes paralelos. Eu me refiro a tráfico de drogas, eu me refiro à milícia, eles se instalam na fraqueza de atuação do Estado nessas sociedades, nessas comunidades. Elas se fortalecem quando tudo mais enfraquece. Você não tem atuação do Estado na educação, no saneamento básico, no abastecimento de água, na oferta de conexão de internet, na geração de oportunidades econômicas e sociais. Quando tudo isso falha, aí a criminalidade se aproveita. E a gente chama, inclusive, isso de Estado ou poder paralelo, no caso. Entendem? Por isso que é importante essa materialidade da intervenção do Estado. É educação, é saúde, é saneamento, são oportunidades econômicas e sociais. Quando o Estado tem essa participação mais forte, você naturalmente enfraquece o poder da criminalidade. Uma outra coisa, as finanças públicas, elas são meio para, para a ação do Estado na vida das pessoas. Vocês sabem qual é a função mais presente do Estado, do poder público na vida das pessoas da periferia? É quando a polícia vai fazer abordagens policiais. entendem? Quando a gente vê isso muito consolidado no Rio de Janeiro, é exatamente isso. Quando tudo mais falhou, o Estado precisa, de forma urgente ou emergente, emergencial, precisa atuar de forma repressiva. E aí, qual é a participação que o Estado tem concreta na vida das pessoas? o enfrentamento de policiais com criminosos, balas perdidas, o medo, o risco, a coação e tudo mais. Entendem? Por isso que é tão importante assim, as finanças públicas, elas são meio de um poder público servir à população e atender às suas necessidades mais básicas, atender até desejos ou satisfazer as dores das populações nas suas mais diferentes naturezas. Ok, minha gente, câmbio, câmbio. Então, esses são pontos que merecem destaque. Seguindo aqui, eu quero apontar para vocês alguns problemas que eles não são resolvidos via mercado. Eles precisam ser resolvidos ou enfrentados via poder público, porque são questões de interesse público. Ou seja, tem um papel, um peso grande na vida das pessoas. Por exemplo, um crescimento desordenado das cidades por conta de um crescimento populacional desregulado. Aqui, é um problema que precisa ser enfrentado, porque, veja, se ele não for enfrentado, a gestão pública sempre vai estar atrás das necessidades humanas. Ou seja, as pessoas sempre vão precisar de mais abastecimento de água do que é ofertado. As pessoas sempre vão precisar de mais transmissão de energia do que a energia tem disponível. As pessoas sempre vão precisar de mais água e esgoto do que tem de estrutura feita. esse crescimento desordenado das cidades por conta de um crescimento populacional é complexo, porque as pessoas, por exemplo, saem da zona urbana, elas vão se fixar nas zonas, aliás, saem da zona rural, se fixam nas zonas urbanas e, geralmente, ficam em regiões de periferia com baixa infraestrutura e isso gera uma série de problemas aí. É um problema rural que desemboca na realidade urbana. Aí falta energia, falta transporte público, falta abastecimento de água e o poder público não tem recursos o suficiente para atender às urgências dessas necessidades humanas. Entendem? Essa é uma questão que merece destaque. Eu quero vir para outra, eu vou pular as indústrias e venho para essa outra porque eu quero fazer uma comparação. Um outro problema que envolve as finanças públicas e a vida das pessoas é essa história de novos empreendimentos habitacionais. É como se a gente tivesse um déficit habitacional. A gente sempre tem mais gente precisando de unidades habitacionais do que unidades habitacionais sendo ofertadas para a população. sacam? Então, nesse sentido, eu quero fazer uma comparação com China. A China é a segunda maior potência econômica mundial. Ela já desbancou a Alemanha e Japão. Era Estados Unidos primeiro, Japão e Alemanha. Vem China nos últimos anos e desbanca. A China ultrapassa Japão e Alemanha, encontra-se em segundo lugar e querendo ir para as cabeças, disputando realmente influência política e econômica com os Estados Unidos no mundo. Como é que a China faz? A China tem mais de um bilhão de habitantes. Ela faz um pesado controle de natalidade para controlar o crescimento populacional, porque mais do que isso pode gerar enormes problemas para a China. então, o que a China faz? É o país que mais tem consistência em termos de crescimento econômico e boa parte desse crescimento econômico a China faz através de empreendimentos habitacionais. Nesses crescimentos habitacionais a China investe na construção de casas, literalmente de cidades e vejam, são chamadas de cidades fantasmas. Fantasmas. Ok. Cidades fantasmas. Por que que isso acontece? A indústria da construção civil, ela é chamada de indústria motriz. quanto mais estiver em crescimento esse setor, mais você tem a indústria da construção civil, ela contrata profissionais altamente qualificados, como engenheiros, arquitetos, por exemplo, como também contrata profissionais de baixa qualificação profissional, mestres de obras, pedreiros e tudo mais. em grande escala, contrata muita gente. A construção civil, ela contrata insumos da indústria siderúrgica, que aumenta suas vendas, ela contrata cimento, pedra, máquinas, equipamentos e uma série de outras coisas. Tem serviços sofisticados como seguro. de... Então, quando você coloca tudo no pacote, estimular crescimento de empreendimentos imobiliários estimula muito a atividade econômica. Detalhe que a China constrói cidades e que elas não necessariamente são ocupadas, elas são densamente ocupadas. Pelo contrário, por isso elas são chamadas de cidades fantasmas. Elas foram construídas, elas estão lá e você não vê muita gente morando nessas cidades. E isso é apontado por muitos críticos da China como um grande erro estratégico do país. Já também tem analistas que olham e dizem assim, olha, a China está se antecipando, porque como a população é muito grande e ainda grande parte dessa população mora na zona rural, esse pessoal tende ao longo do tempo a ir mudando para a zona urbana. e o detalhe, quando forem fazer essa mudança, elas irão morar no que hoje é considerado cidade fantasma. Então, eu não estou dizendo para vocês que Brasil, o povo sai da zona rural, vem para a zona urbana, não tem espaço, vão se fixar nas periferias, onde não tem infraestrutura preparada para receber essas pessoas. No caso chinês, seria quando houvesse a migração de gente da zona rural para a urbana, você já tem uma infraestrutura montada, que são as chamadas hoje cidades fantasmas. E é uma forma de estar se antecipando a problemas futuros. Bem, se isso vai dar certo ou não, vamos aguardar a história, vamos ver como essa coisa de fato vai acontecer. De qualquer forma, é um debate muito interessante para a gente travar. tá bom? Beleza? Então, são problemas aqui, eu estou falando de crescimento desordenado, as cidades, crescimento populacional, e aí pode abrir janelas de oportunidade para novos investimentos imobiliários, habitacionais, aí estou citando a China como exemplo de dilemas. Tem a história das indústrias, minha gente, uma economia ela é formada por agropecuária, por indústria, serviços, comércio, por exemplo. Então, percebam, quando eu falo de indústrias aqui, a indústria é o setor secundário, são as atividades produtivas que envolvem transformações de matérias-primas em produtos acabados ou semi-acabados. Ela tem transformação. E a indústria exige máquinas, equipamentos, profissionais capacitados, compras de insumos, de matérias-primas. Então, a indústria é um grande foco no desenvolvimento de novos conhecimentos, de novas tecnologias. E isso, é preciso que o Estado ou que as finanças públicas possam estar fortalecendo ou incentivando o desenvolvimento da indústria no país, no Brasil, nas regiões, nas cidades, entendem? Isso é fundamental. Porque, vejam, numa cidade em que o comércio é muito mais forte que a indústria, pode ter certeza. O que a gente compra, a gente está comprando de centros industriais. Então, a gente está canalizando a renda nossa e mandando para essas cidades e não gerando internamente aqui. Entendem? Não é fábrica produzindo produtos aqui e a gente comprando aqui. Ela gerando emprego, comprando matéria-prima e tudo. Não é. A gente, na verdade, está estimulando atividades produtivas em outros lugares. Quando a gente compra produtos industrializados em outros lugares. A grande sacada para o desenvolvimento endógeno, que vem de dentro e vai para fora, é isso. É de criar condições de que a indústria internamente nasça dentro da cidade, da região, do Estado, e ela possa abrir filiais fora. Essa é a grande sacada. Vou dar para um exemplo também aqui a indústria de veículos. Também é uma indústria motriz. Percebam, quanto mais carros são comprados e são produzidos, mais a indústria de veículos compra pneus da indústria de pneus para botar esses carros para rodar. Mais ela compra da indústria de autopeças, mais ela compra da indústria siderúrgica e chapas de aço para fazer o chassi desses carros. Você tem todos esses elementos que fazem parte. Sacam? Então, quando cresce a venda e a produção de carros, puxa a venda de outras atividades produtivas. Tem serviços também, são as autorizadas, as oficinas mecânicas, os seguros de carro. Tudo isso também é estimulado. Isso pode ser feito através das finanças públicas, pode ser feito através dos chamados famosos incentivos fiscais, pode ser feito através de uma reforma tributária que a gente vai discutir mais adiante na disciplina. Tudo isso é elemento que pode, são problemas que a gente pode usar as finanças públicas para enfrentar tais problemas. Minha gente, para que a gente trabalhe e enfrente esses problemas de crescimento desordenado das cidades e populacional, estímulos à indústria, estímulos a empreendimentos habitacionais. Por exemplo, o aumento da venda de carros geram problemas, como, por exemplo, congestionamentos. Um dos grandes problemas de São Paulo, que é uma das cidades mais globalizadas do mundo, é trânsito. As pessoas levam muito tempo a se deslocar de um lugar para o outro. Tempo é o recurso escasso. Tempo perdido gera inúmeros prejuízos. Entendem? Quanto mais carro você tem, vejam, a gente não tem vias adaptadas para isso. A gente não tem ruas, estradas, pontes, viadutos. E aí, isso acaba dando um nó e atrapalhando o desenvolvimento de cidades, de estados. De um país, por exemplo, como o Brasil de dimensões continentais, em que a gente tem mais rodovia do que ferrovia e deveríamos ter mais ferrovias para fazer o transporte de mercadorias a um custo mais baixo. Olhem o tanto de coisa que entra nessa conta, minha gente, quando a gente vai falar de finanças públicas. Para que tudo isso aconteça de forma harmônica e não prejudicial, é necessário que o Estado entre planejando, controlando e direcionando este crescimento. Tá bom? Estou olhando para o relógio agora, são, estou chegando às 16 horas e 45 minutos. Eu vou para um breve break, viu? Mas eu volto já já. para o relógio. Música Tchau, tchau.